Olá para você ligado no portal Assis City. Olha, hoje nós estamos aqui na Fundação Educacional do Município de Assis para bater um papo aqui com os diretores, para estar falando um pouco sobre esse momento de pandemia que nós estamos um pouquinho aí com o pezinho fora dela, né? E todo esse momento conturbado que todo mundo enfrenta, né? Com muitas vidas perdidas por conta desse vírus da Covid-19, a FEMA mesmo assim continuou o seu trabalho firme e forte, oferecendo todo o suporte para os alunos aqui da cidade, da região, em todos os cursos. Por isso nós estamos aqui para falar com o Marildo Almeida, ele que é presidente aqui da FEMA, vai explicar um pouco para a gente como é que foi, como é que está sendo também todo esse momento de pandemia, enfrentar tudo isso, mas não deixar cair a qualidade e o ensino para todos esses alunos que frequentam aqui, né, Arildo? Quantos dias difíceis nós tivemos, né? Passamos mais de um ano em plena pandemia, com grandes dificuldades, mas a primavera até para nos mostrar um novo caminho, né? Um caminho de renovação que a natureza nos ensina, que os processos são cíclicos e vão se renovando. E a FEMA vem exatamente nesse sentido, estamos nos preparando para a retomada 2022, uma retomada forte, presencial, com os nossos alunos, professores e servidores, todo mundo à disposição da nossa comunidade e dos nossos alunos. A retomada é difícil, mas ela é importante e retomada é com fôlego, com novo vigor. A FEMA teve a coragem, né, de enfrentar toda essa pandemia sem nenhuma demissão, sem nenhuma ausência, do funcionário mais simples ao doutor qualificado, todos estiveram junto conosco ao longo de todo esse processo, nós tivemos a olhar, né, olhar para aquele que ficou para trás, nós fomos lá e resgatamos, ninguém foi demitido, nós ajudamos todo mundo nesse processo todo, todos os funcionários, todos os colaboradores, atenção para o aluno, se perder alguma coisa, perder algum conhecimento, nós estamos resgatando esse conhecimento, aquela família do servidor que ficou com problema de saúde, nós fomos resgatar, vamos ajudar, ou seja, ninguém ficou para trás na FEMA e agora nós vamos para frente. O grande dilema nosso é para frente FEMA, que vai vir em 2022 com os novos vestibulares, com os novos cursos, com uma nova temperatura, uma nova energia, que é a retomada da FEMA e a importância que a FEMA tem no processo de desenvolvimento do Vale Paranapanema. Então, nós estamos prontos, nós estamos nesse processo de organização, de reencontro de toda a direção, de todo o corpo funcional da FEMA e os nossos alunos sendo cuidados também pelos cursos de qualificação, pelos cursos qualificados, conversando com o aluno para que nós possamos reiniciar, reiniciar com forte, com propósito, da mesma forma que a primavera chegou e vai mostrar que a natureza vai se renovar, a FEMA também vai mostrar a sua capacidade, a sua grandeza de fazer uma nova retomada que vem a 2022. Recentemente inauguramos aqui o prédio de ciências da saúde, né? Teve até a visita do vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia e andando pela FEMA a gente percebe que as obras não param por aqui, Nós não paramos em nenhum momento, né? Apesar da dificuldade, da perda, né? Nós tivemos uma fatalidade, um funcionário, uma funcionária nossa que nós perdemos para o Covid, mas a maioria da comunidade ficou extremamente protegida, né? Em casas, protegendo, cuidando da sua saúde. Mas aqui no campus, aqui na instituição, a direção da FEMA continuou muito forte, muito ativa. Inauguramos o prédio da saúde, né? Que atende os cursos de enfermagem, fisioterapia e medicina, com a presença do vice-governador de estado, com dois secretários de estado, com três deputados. Parte da conversa já começou a surgir efeito, o governador já determinou algumas ações aqui na cidade e alguns assuntos foram discutidos, já começamos a ter retorno dessa visita. Estamos construindo agora o prédio da engenharia e da arquitetura, que vem forte agora a partir do ano que vem. A engenharia e ciências exatas aqui no curso da FEMA. O hub de inovação que nós vamos inaugurar, entregar para a comunidade nos próximos dias, que já tem projetos consolidando, sendo consolidados no hub de inovação, que é uma nova abordagem de olhar o desenvolvimento baseado na tecnologia, baseada na ciência, baseada nas startups, como forma de desenvolver uma região que já começa a dar os primeiros passos, os primeiros frutos. E virão novos projetos. Nós já estamos preparando 2022, 2023. A gente deve anunciar isso próximo para o Conselho de Curadores e, na sequência, para a nossa comunidade, que vai vir novos cursos, nova ciência, nova tecnologia e mais obras para fazer o desenvolvimento da nossa instituição. Bom, agora aqui com a gente o Eduardo Vela, diretor executivo aqui da FEMA. Vai contar um pouco para a gente, principalmente, Eduardo, qual o segredo da FEMA para continuar avançando, principalmente num momento como esse da pandemia. Bom, olá a todos aí. É um grande prazer a gente poder estar aqui falando com a CICIT sobre a FEMA. Então, eu acho que o grande segredo aí é o comprometimento. Comprometimento, envolvimento do time, da equipe, das pessoas que compõem a FEMA. Então, desde o primeiro dia da pandemia, desde o início da pandemia, todos os funcionários da FEMA, a equipe de terceirizados, enfim, todos aqueles professores que têm algum vínculo com a instituição, se dedicaram fortemente em garantir que a instituição continuasse a funcionar dentro daquilo que era possível. Também aqui ressaltar o envolvimento dos nossos alunos, que se dispuseram a enfrentar esse desafio de uma nova realidade, um novo modelo, né? A gente diz aulas, mas é um novo modelo de busca e de aquisição de conhecimento. Então, às vezes com o vídeo gravado, às vezes de forma, a gente chama aí de síncrona, né? Mas o professor de um lado da tela, o aluno do outro. Então, eu vejo que o grande segredo aí foi esse comprometimento das pessoas que compõem a FEMA. Dos funcionários, dos professores, dos alunos, da nossa equipe toda aí, essa dedicação de garantir que a principal atividade nossa, que é a transmissão de conhecimento, que ela pudesse continuar acontecendo. E isso nos permitiu que as outras coisas aí, então, que a gente continuasse fazendo investimentos, que as obras acontecessem, inauguramos o prédio da medicina, que era um sonho, né? E aí um projeto que virou realidade agora, recentemente. Então, isso é resultado desse trabalho árduo que todos os, toda a equipe, todos os nossos colaboradores, enfim, todas as pessoas desenvolveram ao longo desse quase um ano e meio, quase dois anos aí de pandemia, né? E agora a gente tentando buscar as soluções, né? E tentando encaixar aí, tentando encontrar o que fazer e como fazer para essa retomada, para essa nova realidade. Eu acho que as pessoas falam do novo normal, né? Mas, na verdade, é o futuro, né? E o futuro é sempre incerto. Mas eu tenho aí a convicção de que, na medida em que a gente mantém essa mesma dedicação, esse mesmo comprometimento até agora, não tem outro caminho a não ser o sucesso e que a Fema continue cumprindo o seu papel e sua responsabilidade. E o professor Gerson José Benelli, diretor acadêmico aqui da Fundação Educacional do Município de Assis, também vai deixar uma palavrinha e falar sobre esse importante momento que a Fema vem enfrentando, saindo um pouco agora desse sufoco da pandemia, para olhar para o horizonte, para 2022, né, professor? Sim, Matheus, obrigado mais uma vez por estar aqui. Realmente, nós estamos aqui agora a passos largos, né? Porque a pandemia vem deixando de ser uma preocupação como vinha sendo antes. Mas, este movimento pandêmico, a gente sente que tem diminuído cada vez mais com o crescimento das vacinas. Então, é importante agora nós pensarmos em avançarmos. Aliás, Matheus, é importante que se diga, nós não paramos em nenhum momento. A Fema, de uma forma ou de outra, ainda que remotamente com seus alunos, nós não deixamos de ministrar nenhuma aula, nenhum projeto, nós deixamos de lado. Todas as semanas acadêmicas foram realizadas com sucesso, todas as aulas foram ministradas e agora a gente se prepara para um novo momento. Até porque, nesse momento pandêmico que nós passamos, nós estivemos aqui na Fema todos os dias, nós gestores, e novos projetos nasceram, novos cursos nasceram, não é? Então, nós temos agora, por exemplo, no próximo vestibular, já a entrada do curso de engenharia civil. Nós estamos aí há poucas semanas da aprovação definitiva do curso de arquitetura e urbanismo. E outros projetos que nós trabalhamos nesse período e que estão lá no Conselho Estadual de Educação para aprovação. Então, aproveitamos o momento de pandemia para nos fecharmos aqui também e desenvolvermos esses projetos. Temos lá o projeto da educação, do curso de educação física, temos o projeto do curso de pedagogia 100% EAD e outros projetos que estão vindo. Então, é um momento importante agora, essa arrancada e, nesse final de ano, nos preparando para 2022. Temos aqui os nossos alunos de volta com todas as nossas atividades. E, graças a Deus e graças a toda a nossa equipe, os nossos gestores, os nossos coordenadores e professores, podemos dizer certamente que avançamos, avançamos bastante. E saímos desse período com uma vitória muito grande, porque não perdemos pessoas próximas. Na verdade, a gente sai dessa pandemia com essa sensação de que os que estavam aqui mais próximos ou estão mais próximos de nós conseguiram se preservar com todos os cuidados. E vamos em frente. É um momento de recomeço, é um momento de esperança novamente. E vamos em frente. E, olha, gente, o Alex Poleto, vice-diretor acadêmico aqui da FEMA, vai falar para a gente como é que eles fizeram para manterem os alunos aqui firmes e fortes, atuantes, dentro dos cursos da Fundação Educacional durante essa pandemia. Olha, Matheus, quando a pandemia chegou, que foi uma novidade para todos, a preocupação era essa, de ter o funcionamento dos cursos, mas que não seria mais possível presencial. Então, em duas, três semanas, nós contratamos uma ferramenta específica para isso. Junto com a equipe de informática da FEMA e nossos professores, nós treinamos nossos professores. Criamos para cada professora, cada aluno da FEMA, um usuário com essa ferramenta, um usuário acadêmico. E fizemos vários vídeos explicativos para os alunos, coordenadores, professores, de como seriam feitas as aulas. E depois de umas três semanas, as aulas começaram, foram retomadas logo na sequência, né? E os alunos se adaptaram muito bem. Então, o professor ministrava, e ministra ainda, né? As aulas da casa dele, ou de onde ele estiver, transmite essas aulas pelo Teams, é uma ferramenta que nós utilizamos, o aluno assiste a aula pelo Teams. Essa aula é 100% online, assim, o aluno, o professor está ali realmente dando a aula naquele horário, a aula não é gravada. Depois que o professor termina aquela aula, ele pode expor a tela dele, explicar as ferramentas, usar outros recursos como mesa digitalizadora que a gente está usando ainda, o professor ainda pega esse link da gravação dessa aula e posta numa ferramenta que nós colocamos para disponibilizar o material aos alunos. Então, a FEMMA conseguiu, né, colocar uma estrutura de aula online, 100% online, de forma síncrona, e também disponibilizar esse material de forma assíncrona para que o aluno possa reassistir aquela aula que ele participou. O aluno que faltou daquela noite, né, não pôde participar por algum problema de internet na casa dele, alguma coisa assim, ele pode depois entrar no site e assistir aquela aula. Lembrando que todas as aulas de forma online foi feita chamada também, o aluno tinha que estar ali presencialmente, de forma online, assistindo a aula. Então, nós acreditamos que o trabalho foi muito bem feito, estamos agora finalizando quase aí 2021 nesse mesmo modelo, né, menos a medicina, que é um curso um pouco diferente das aulas, mas que pretendemos finalizar dessa forma quase que esse ano ainda, para que ano que vem a gente consiga voltar de forma presencial. Tá certo, Alex. Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente no portal Assisit. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho